Calma aí, antes de eu devorar a sua insônia, tem um preço isso Eu peço que você não esqueça Não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça Não esqueça o like, não esqueça o like 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 Só isso mesmo Agora Tem umas que dá pra comer, outras tem que jogar fora, não dá São bem ruins mesmo, só de ver, ela tá muito ruim Não esqueça o like Então, eu gostei Eu gostei Não esqueça o que você gostaria Não esqueça Não esqueça Não esqueça Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Quase a tive, deu só mais um pouquinho Quase a tive, deu só um pouquinho Vamos lá. O que é isso? Nossa, quanta energia, hein? Nossa, quanta energia, hein? Tchau, tchau. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É muito bom. É, eu acho que eu já estou cheia até de mais, já está bem doendo, aqui o último. Já estou toda estufada, eu acho que eu já vou parando aqui, e você já deve estar sem nenhuma energia negativa, bem provavelmente mesmo, peguei todas, eu comi todas, é o que eu vou fazer, eu vou no banheiro, ainda não estou de barriga, tchau.